Vamos lá, o Crack Raiz aí, que por sinal, todo mundo aí já... Acho que virou já uma febre, assim, né? O Crack Raiz você manda pra gente aqui no nosso youtube.com.br Para que você possa também mandar os seus vídeos, não só dos gols, mas de qualquer tipo de jogada, da onde você é, da onde... Você pode estar em qualquer lugar do mundo, velho. E aí a vibra vai estar junto com vocês. Aí é uma falta, o Boca, a camisa do Boca Junior. Eu não sei onde é. Nossa, que golaço, cara. Mas eu acho que a bola passou da barreira, quer ver? Ó, ó, vai. Ah, a bola, que pariu, que golaço de canhota, ó. Ó, ó. Vai, golaço. Golaço, bota, bateu firme, né? E aí a batida, você não precisa de ser destra, tá vendo? Bateu firme, um golaço, aí a condição pro goleiro chegar. Aí agora no terrão, que é o que eu mais gosto, ó. Lançamento. Vamos lá. Golaço bonito, pegou de pé e de pé. Aí, ó, esse é o futebol raiz, cara. Olha lá, cheio de bárbaro. Aí o campo tudo f***, com a tinta, ó. Ele disse a bola aqui, calça entra avante, ó. Pega de três dedos, mete um golaço. Esse é o verdadeiro futebol raiz. E o passe, não sei se vai mostrar de novo. Ó, a bola quica pro cara dar o passe, ó. Ó, quicou. Aí ele pega de chapa. Golaço. Um gol mais bonito aí do craque raiz. Esse é o verdadeiro raiz. Aí campo de rico, né? Bate a falta, você vê que é uma fazenda, né? Lá no fundo, tudo bonito. Aí o goleirão não chega na bola, conta a camisa do Grêmio. Aí já fute sal, ó. Vai, pisa na bola. Aí ele deu o drible pra cá. Nossa, que caneta, velho. Nossa, o Calopsito, o time do Palmeiras, que todo mundo pintou agora o cabelo de branco. Se f***, né? Ó, vai, o cara já chega. Aí vem, deu o drible, porque aí você pode... Nossa, que cana. Que golaço desse menino aí. Parabéns aí, o Calopsito aí do Tik Tok. Ó, ele não cai. A caneta, ó. A caneta rolinho, pela verdade. Aí vem agora eu, quando jogava. Aí eu jogando descalço. Que isso? Olha aí eu fazendo um gol no Palmeiras, no São Paulo. Aí ele escorrega. Coitadinho, velho. F***, que canso. Ele escorregou. Olha lá, noite, os prédios, a arena. Tem o pessoal. Que golaço, velho. Olha lá, ele escorrega. Mas ele tá descalço. Aí ele corre descalço, velho. Ó, a velocidade dele, ó. Ó, ele dá um tapa na bola e faz um golaço. Aí ele escorrega. Aí ele vem pro abraço. Aí, ó, o Gustavo, oficial, senha, um abração pra você. Que pariu. Pô, ia dar moral, pensando que era meu filho. Acho que ele pensou que era o gol lá do outro lado, não foi? Que aqueles negócios eram o gol. Gustavo, que pariu. Que coisa ridícula, velho. Ó, ele dá de bico, ele faz o gol do outro lado. Que, por sinal, deve ser alguma merda que algum prefeito, algum governador fez e deixou a obra. Aí, ó, bate, vai. Não vai perder o gol. Nossa, mãe do céu. Parece o Santos contra o América Mineiro. América de Rio Preto. O Rodolfo Rodrigues vem, chuta, o zagueiro tira, bate no pé da trave, bate no goleiro de novo, volta. Aí o cara faz a falta. São todos ridículos, como diria Everaldo Marques. Ridículos. O Rodolfo Rodrigues vem, chuta, o zagueiro tira, bate no pé, 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 bate no pé